Vamos destacar agora, Glauco, uma análise quanto à posição dos partidos políticos sobre os direitos indígenas entre 2012 e 2021, que foi publicada no Le Monde Diplomatique Brasil, de autoria de Kleber Busato, ex-secretário-executivo e adjunto do Conselho Indigenista Missionário e faz parte da equipe Florianópolis do CIMI Regional Sul. E é com prazer que eu chamo o Kleber. Tudo bem, Kleber? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia a todas, todos que acompanham o programa. Uma alegria estar conversando contigo e com todo mundo. Alegria é nossa, viu, Kleber? Bom, mas antes da gente falar desse seu artigo no Le Monde Diplomatique, queria saber se você viu o debate até a madrugada, né? Realmente não foi fácil acordar hoje, né, Kleber? Diga lá, o que você achou desse debate da TV Globo, né, com os candidatos, com os presidenciáveis, enfim, o último debate, né? Como é que você viu? O que te chamou mais a atenção, Kleber? De fato, acho que havia uma expectativa muito grande por esse debate. O horário não favorece, especialmente os trabalhadores e trabalhadoras que precisam, né, madrugar para sair ao trabalho. De toda forma, tem uma audiência grande, né, por se tratar do último debate, já na antevéspera da eleição, propriamente dita. Então, tende a repercutir também ainda no dia de hoje, amanhã. Eu acho que a expectativa é grande para que a oportunidade tenha contribuído para que o presidente Lula se consolide, né, como o eleito já no primeiro turno, agora no dia 2. A gente viu ali, por óbvio, uma unidade dos adversários no ataque ao presidente, especialmente o próprio Bolsonaro, o padre Feik e o Felipe Dávila, né, que representam essa matriz mais radical do capitalismo neoliberal, mais violento, né, mais agressivo contra os trabalhadores e trabalhadoras. E o próprio Ciro se associando, né, infelizmente ele perdeu uma oportunidade, na minha avaliação, muito boa, de fazer a crítica exatamente no momento em que ele estava em debate com um dos mais neoliberais, né, que é o próprio Felipe Dávila, que tem a cara de pau de defender a privatização de todas as empresas estatais, inclusive a própria Petrobras, ou seja, que é uma medida que é exatamente parte da matriz neoliberal, que tem como objetivo a transferência de capital, né, da veia do Estado para a veia do setor privado, a transferência direta de capital, né, do Estado para o setor privado, eles que defendem o menos Estado, eles querem sugar, né, o capital do Estado. Mas o Ciro perdeu a oportunidade e ficou naquela onda de atacar o Lula, não entendi, por, né, ele é uma pessoa inteligente, poderia ter aproveitado para fazer um debate político, um debate ideológico, né, enfim, fazer, confrontar as ideias neoliberais defendidas pelo seu oponente, ele preferiu não fazer, acabou dessa forma se associando, né, aos próprios interesses, enfim, do próprio Felipe, do Bolsonaro e do Kelman, acho que o Lula se saiu bem, acho que, enfim, especialmente na primeira parte, respondeu com bastante assertividade, com bastante, enfim, compromisso e esperamos que isso resulte, né, a consolidação e ampliação dos votos para que a eleição, a presidência finalize agora no dia 2 com o presidente Lula eleito no primeiro turno, por isso a gente também pede o voto no 13 aí para a presidência da República no domingo. Agora, Kleber, vamos para a sua análise, né, em relação a esse artigo do Le Monde, você disse o seguinte, 16 partidos, né, votaram total, majoritariamente, contra os povos originários, a expectativa e envolvimento no processo eleitoral em curso realmente é muito grande também entre os povos indígenas do nosso país, além da fundamental importância para a democracia e toda a população, como você diz, né, e os povos originários sabem a diferença que faz ter um aliado ou um inimigo nos postos de comando, tanto no executivo como no legislativo, não é isso, Kleber? Exatamente, Marilu, nós temos acompanhado todo esse embate, né, dos setores antagônicos aos direitos indígenas nos três poderes do Estado brasileiro, mas a análise se firmou mais na ação, né, dos setores anti-indígenas no âmbito do Congresso Nacional e, particularmente, da Câmara dos Deputados, nós fizemos uma análise de cinco votações ocorridas entre 2011 e 2021, especialmente nas comissões de Constituição e Justiça, Comissão Especial da PEC 215, a própria CPI da FUNAI do INCRA, né, PL 490, PEC 187, enfim, vários, todos, todos eles instrumentos de ataque aos direitos indígenas e que foram postos em discussão e hegemonizados pelos setores anti-indígenas, então, nós fizemos exatamente essa análise para que possa servir como um critério objetivo, inclusive para os próprios povos e para os aliados, né, setor do campo urbano, enfim, porque é isso, na eleição, muitas vezes há um assédio também desses partidos nos locais, né, nas aldeias, nós agora, por exemplo, estamos também na estrada, né, aqui paramos para fazer entrevista, mas estamos indo para as aldeias visitar, né, as comunidades e a gente vai, mas a gente sabe que os políticos desses partidos anti-indígenas, eles também vão para as aldeias se fazendo de cordeirinho, né, então, acho que o texto serve nesse aspecto como um critério objetivo, porque para sanar dúvidas, enfim, e também servir como um orientador. Exato, bom, você falou das votações, né, desses PLs, cinco votações, e você diz o seguinte aqui, foi computado um total de 194 votos, desses apenas 46 votos, né, portanto correspondentes a 23,7% do total, do total foram favoráveis aos povos indígenas e seus direitos, e 76,3%, portanto, do total foram contrários aos povos e seus direitos. Realmente, o Congresso bastante reacionário, a gente já sabia isso já no primeiro dia, enfim, do resultado das eleições passadas, né, vamos ver agora a expectativa em relação a esse parlamento, né, como é que vai se dar, enfim, se vai ter essa onda também progressista no Congresso ou não, né, a gente aguarda com bastante expectativa, né, Kleber, agora, vamos aqui para os partidos, né, acho que é importante já divulgá-los, né, desses 10 partidos tiveram aí, eu vou deixar para você falar, acho que é melhor, né, Kleber, dos partidos, quais foram aqueles que foram 100% dos votos contrários aos povos indígenas, Kleber? Então, Marilu, de fato, acho que essa questão é muito importante, porque envolve também a eleição, é também para a questão da Câmara e para o Senado, é importante todas as pessoas estarem atentas e votarem em candidatos, enfim, que são aliados dos trabalhadores, né, e que não pertençam a esses partidos que são contra os indígenas, mas não são só contra os indígenas, são contra os trabalhadores, as trabalhadoras do campo e da cidade. Então, no caso dessas votações, 10 partidos votaram 100% contra os povos. Foram eles o União Brasil, número 44, que se fundiu, né, enfim, se formou com a fusão do DEM 25 e do PSL 17, deixaram de existir e formaram o União Brasil, número 44, o MDB 15, antigo PMDB, o PSC, número 20, o Podemos 19, o Republicanos, número 10, o PTB, número 14, Solidariedade, número 70, o Novo, número 30 e o Patriota, número 51. Então, esses 10 partidos votaram 100% contra os povos indígenas. Além destes, Marilu, três partidos praticamente foi quase unânime também contra os povos, né? Nesse caso foram o PP, 11, o PL, atual PL 22 e o PSD tiveram, número 55, tiveram 94% dos seus votos depositados contra os povos indígenas. E ainda o PSDB, 88% contra, o Cidadania 60 e o PROS, o Cidadania 23 e o PROS 90, 66% contra. E o PV dividiu ali os votos 50 para um lado e 50 para o outro. Nós também identificamos, e isso é importante também chamar atenção, um bloco de partidos que total ou majoritariamente votaram a favor dos povos indígenas. Para também, isso é importante para superar uma ideia, uma ideia falaciosa, segundo a qual não importa o partido, importa a pessoa. Na verdade, isso não existe do ponto de vista político no momento das votações no Congresso Nacional. E é importante que as pessoas saibam disso, porque na votação, o candidato eleito, ele segue a orientação do partido. Então, é importante, na escolha do candidato, o partido a que ele pertence. E, portanto, nesse aspecto, nós identificamos seis partidos que tiveram votações majoritariamente favorável ou totalmente favorável. Então, o PDT teve 63% dos votos favoráveis aos povos indígenas, o PSB 40, o PDT 12, né, 63%, PSB número 40, 75% favoráveis aos povos indígenas, e aí quatro partidos que votaram totalmente, 100% a favor dos povos indígenas ao longo dessa década relativamente a esses projetos analisados, essas votações analisadas. Foram eles o PT, número 13, o PSOL, número 50, o PCdoB, número 65 e a Rede Sustentabilidade, número 18. Então, a gente tem aí, na nossa avaliação, um bom critério de análise e que as votações demonstraram para as pessoas, enfim, sendo o caso, utilizar para o momento da votação. E também, a nossa intenção sempre é promover o debate, né, fazer a discussão, fazer o debate, promover o debate. Nós sabemos aí, nós temos uma bancada de candidatos e candidatas indígenas concorrendo, né, nessa eleição, para assembleias legislativas, para a Câmara dos Deputados, enfim. Tivemos também um número bastante grande e crescente de candidaturas para a vereança e prefeituras dois anos atrás, inclusive com um número maior de vereadores eleitos, mas sempre tem também algumas candidaturas que vêm para, por meio desses partidos antagônicos aos povos. Então, a ideia também é fazer o debate, né, e aprofundar o conhecimento e a reflexão acerca do sistema eleitoral, sistema partidário e as posições que cada um desses partidos adota no âmbito do Congresso Nacional para ajudar nesses momentos de tomada de decisão para as candidaturas e também na hora do voto, como a gente disse. Tá certo. Kleber, a gente agradece muito aqui a sua participação, forte abraço para você, uma boa eleição, boa viagem aí. Que aldeia que você vai agora, Kleber? Só para a gente saber aqui no finalzinho. Nós estamos indo para a terra indígena Choclém, aqui no Alto Vale do Itajaí, estamos próximos aqui de Blumenau e seguindo viagem aqui para as aldeias. Interessante, no dia 22 de setembro é o dia que é feita a memória do contato desse povo e eles estão fazendo também as reflexões e nós vamos lá participar dessa discussão, dessa conversa, enfim, desse momento com eles. Muito bem, mando um abraço aí para o povo Choclém, aí no sul do país. Kleber, um forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Boa eleição para você, bom voto. Obrigado para você também, todos que nos acompanham também. Muito obrigada. Falamos aqui com o Kleber Busato, ex-secretário executivo e adjunto do Conselho Indigenista Missionário, ele que faz parte da equipe Florianópolis do Conselho Indigenista Missionário Simiregional Sul. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E aí E aí